A doação de sangue é um ato simples e altruísta que pode salvar vidas. Ao doar sangue, o indivíduo está ajudando quem necessita urgentemente deste ítem essencial para a sobrevivência. Para sermos dadores de sangue, temos que ter alguns pré-requisitos como idade superior a 18 anos, até aos 60 anos se for a primeira dádiva, ter peso igual ou superior a 50 quilos e ter hábitos de vida saudáveis. Mesmo assim, antes da doação é feito materiais em clínica, onde se pode esclarecer todas as dúvidas e onde são avaliadas outras questões clínicas que podem impedir a dádiva de sangue. Uma vez mais, a Câmara Municipal de Gaia associou-se ao Serviço de Imuno-Hemoterapia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho, sensibilizando para esta crescente necessidade e preocupação. Se já teve Covid-19, não se preocupe. Segundo o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, pessoas que contraíram o vírus poderão doar sangue 28 dias depois da resolução dos sintomas e da conclusão da terapia. Não se esqueça, em 10 minutos é possível salvar até 4 vidas.